Tem alguma dica para diminuir o tempo para fazer a redação? Tenho sim, tenho sim. Bom, a prática da redação, hoje em dia, ela é feita de um jeito bem diferente daquilo que deveria ser. Quem tem dificuldade na prática da redação, tem que fazer muita redação, tá? Tem que ser duas redações por semana, e essa redação a gente não pode passar de uma hora por produção de tempo, né? Ou seja, se você demorar duas horas para fazer a redação, você pode tirar 980. Isso vai te prejudicar o restante das provas. A ideia é reduzindo aos poucos. A gente tem duas horas de produção. Aí a gente vai 1h55, 1h50, 1h45. Só que para isso a gente precisa ter uma prática constante para a gente ir sentindo esse tempo e indo devagar. Vai ficar confortável e depois vai reduzindo de novo até chegar em uma hora.